Faça você mesmo, de hoje a gente vai aprender a fazer uma técnica de tingimento. Tô falando de shibori. Quem ensina pra gente é a Tati Polo, artista, texto e tudo bem. Obrigada. Eu que agradeço, imagina. Ela tava me contando. É uma técnica muito antiga, não é? O shibori é uma técnica tradicional japonesa que tem mais de 400 anos. Olha isso, gente. Mas é uma técnica que existe com outros nomes em vários países no mundo. E o shibori, tradicionalmente, ele conseguiu, o japonês conseguiu explorar muito bem essa técnica. Então existem muitas formas de se fazer. Eu imagino que seja. Tanto que assim, eu mostrei em algum momento do programa pra vocês que lembra um pouco a técnica tie-dye. Mas na verdade é a tie-dye que copiou a shibori, não é isso? Na verdade, Marisa, eu costumo sempre falar que a fonte é a mesma. Porque o tie-dye, você trabalha com a possibilidade de você isolar a parte de tecido. Você tem o barbante, você... É que fica uma coisa mais desconstruída. Que a gente tem uma coisa mais reta. Você não consegue controlar. Exato. Você não consegue controlar tanto os formatos dos desenhos. Fica uma coisa mais aleatória. Eu lembro o formato. E aí com o shibori, não. O shibori tem tantas técnicas que permitem você direcionar mais. Entendi. Sabe, então você pode usar pedaços de madeira pra fazer dobras e prensar entre madeira. Claro. Aí você tem um monte de efeitos possíveis também. Tem várias opções. Aqui a gente colocou alguns tecidos. Mas se você tiver aquela blusa que você ama de paixão, mas está batidinha, já está gasta, você pode aplicar essa técnica. Também. Você não vai perder a blusa, não vai precisar doar pra ninguém. E vai usar e vai ficar novinha em folha. E é uma forma de você reutilizar aquilo que você já tem, que acha que não serve mais, né? Dá uma vida nova. Acho que isso é bem interessante. Agora, essas estampas que a gente está vendo aqui, a gente consegue esse efeito através da forma que a gente amarra. É isso, o tecido? Então, como eu te falei, são muitas técnicas. Muitas. Hoje você vai fazer o quê? Eu vou demonstrar uma que se chama Itajime. Que eu achei linda. É aquela da blusa que a gente mostrou ali, não foi? Isso. Esse aqui é o efeito. Bem lindo, né? E aí, depois, eu vou ensinar pra vocês como é que a gente pode fazer, associada à questão da tintura natural também, que é outro aspecto bem legal. Isso é muito bacana. A gente vê por aí, né? As pessoas usam a tinta química e tal, mas aqui você vai usar a forma natural. Que bacana, que bacana. E assim, uma coisa que eu acho que é bacana, por quê? O shibori é uma técnica muito antiga. Como eu falei, tem mais de 400 anos. Só que você vê um interesse tão crescente das pessoas por esses fazeres manuais, né? Eu sempre fico me perguntando, puxa, por quê, né? Tanto da tintura, é algo que foi muito utilizado pelos nossos ancestrais, caiu em desuso. O shibori também, no Japão, é uma técnica que ele foi muito utilizada durante um período. E no começo da década de 80, ele quase caiu em esquecimento. Jura! As pessoas mal sabiam o que era. E teve um movimento pra retomar esse processo. E conseguiu, né? E de uma forma muito bacana, e no mundo inteiro, né? E tem outras opções aqui, eu não sei se a gente consegue mostrar. Olha que coisa mais linda, gente! Que efeito é esse? É que tá dando um pouquinho de brilho, mas dá pra gente mostrar, tá? Olha que bacana! E tem outros desenhos aqui. Na verdade, a gente vai mostrar essa técnica que a gente mostrou aqui pra vocês, né? E a gente vai mostrar a forma como amarra, né? Pra gente chegar nesse resultado. Esse é o primeiro momento, não é? É, isso aqui que a gente vai demonstrar hoje é um processo bem simples, porque você pode usar linha, você pode usar barbante, muitas possibilidades, né? Aqui a gente vai trabalhar com pedacinhos de madeira pra poder isolar a parte de tecido. Tá ok. E aqui uma coisa interessante de colocar também, de estar falando desse interesse pelas pessoas, pelo shibori, isso aqui é um caderno de tendências. Vou mostrar pra vocês. Olha que linda que a camisa ficou. Assim, pra ilustrar bem esse momento que a gente vive, né? As pessoas, elas querem fazer as suas próprias peças. Claro! É algo diferente, não tão comum. Elas querem que as suas peças tenham um toque original, né? E ao mesmo tempo, eu acho que isso é uma forma que faz com que você possa, você executar o trabalho. Ótimo, deixa eu tirar aqui, gente. É muito criativo. Eu tô curiosa pra saber como que a gente vai fazer essa técnica. Você ensina, por favor? Vou ensinar. Por favor, vamos lá. Como que faz? A gente vai pra lá. Ah, é lá do outro lado já. Ah, tá, tá aqui, gente. Olha aqui, ó. Ah, desculpa. Você já tinha amarrado aqui, né? Aqui tem umas peças que eu já trouxe. Aqui, o que que ela fez? Eu só quero mostrar pra quem tá em casa como que você dobrou essa peça aqui. Senão não faz sentido nenhum eu chegar e desamarrar e aí eles vão ver o resultado feito. Aqui é uma coisa até que eu esqueci de falar, é assim, ele tá com essa tintura azul índigo. Não, aqui no Brasil a gente ainda não tem alguns lugares, ela vem de uma, da tintura, da anileira, da árvore. A gente tem essa tradição, mas a tintura índigo como tá aqui, ela é muito utilizada no Japão, na China, nesse país. Então, ali a gente pode ver alguns exemplos com a tintura índigo, algumas variações, né? E isso aqui é difícil de reproduzir em casa. É um trabalho todo específico, mas o chiburin se, ó... Você só vai mostrar, então, pra gente. Aqui tá super simples pra mostrar pra vocês, ó. Eu abri aqui, tá? Ele tá, o tecido foi pano todo dobrado em triangulinhos e aqui onde estava o barbante, quando eu tingi ele ficou reservado, essa parte não tingiu, eu amarrei, ficou bem preso. E aqui, quando tingiu, a tintura não penetrou nessa parte. Entendi, aí a gente tem uma partinha branca que é onde você amarrou, né? E aí, olha o que acontece. E o restante tá tingido. Exato. E aí, olha o efeito mágico. Que demais! Eu tô muito curiosa pra saber como que a gente chega nesse resultado final, porque assim, até agora tá tudo maravilhoso. Vamos lá, então, lá no cantinho, pra você mostrar todo o processo? Tinha uma coisa aqui pra nossa técnica, praticamente milenar, né? Praticamente, a nossa técnica japonesa. Eu tô adorando tudo isso. Agora que a gente vai entender, viu? Agora a gente vai entender mesmo o processo. O processo, a gente vai reproduzir exatamente esse efeito aqui que vocês estão vendo. É esse mesmo que vocês estão vendo da blusa. E esse tecido que eu tô aqui na mão, que é exatamente igual. Você vê mais retinho, né? Mais uniforme. Bem diferente de tie-dye, que é todo mais manchadinho e tal. Que fica tão lindo quanto. Mas é da família. Mas eu, sinceramente, gosto mais assim. Acho bacana essas formas mais retas. E eu acho que assim, também, associado ao tingimento natural, fica chique, né? Com certeza, fica. São cores que eu acho que fazem bem pros olhos, sabe? Inclusive, você olha assim, você acha que é uma bijuteria qualquer que ela tá usando. A Tati, não. Ela pegou um tecido e fez esse trabalho lindo que tá aqui, ó. Ela tá usando como colar. Ficou maravilhoso. Parabéns, viu? Obrigada. Dá pra até pensar em brincos, né? Fazer alguma coisa com tecido. Muitas coisas. O mesharpe também fica. A almofada. A almofada. Gostei da ideia da almofada. Marisa. Muda toda a decoração da casa. E aqui? Aqui, aquele que eu comecei a mostrar lá. Olha, as bolinhas de gude. O processo é bem simples, né? Isso é bem mais próximo do tie-dye que a gente tava falando. Porque... Você pega uma bolinha de gude e coloca no meio do tecido. Amarro. Amarro. E o segredo é deixar bem apertado, porque não pode entrar tintura. Então, aonde eu fiz essa amarração bem forte, é que vai imprimir, ó. Entendi. Ai, que legal. Olha o efeito quando você coloca com a bolinha de gude aqui. Ai, acho que é assim. É um exercício de criatividade mesmo. Você pode usar... Você vai brincando com o que você tem, né? Os materiais também. Você pode usar pregador pra fazer esse... Isolar o tecido. Você pode usar bola de gude, feijão... Isso aqui é um outro efeito, tá? É só pra vocês verem as possibilidades, né? A gente mostrou alguns exemplos ali que são incríveis. Mas vamos tentar reproduzir esse aqui? Só pra mostrar pro pessoal de casa. Isso aqui é o resultado final do que vai ser o nosso experimento, né? De hoje, a técnica de montada. Então, a gente pega um tecido branquinho. É, aqui, olha só. Como a gente tá falando de tintura natural também, esse aqui é um tecido de algodão. E a questão dos tingimentos com as tinturas naturais é um capítulo à parte. Aqui eu vou demonstrar de uma forma bem simples, algo que a pessoa possa reproduzir em casa. Existem alguns passos. Por quê? O algodão que a gente usa bastante nas roupas, ele não tem uma boa absorção. Então, se eu pegar só o algodão e tingir com chá, por exemplo... O que acontece? Não vai fixar muito bem. Então, você tem que ter um preparo especial pra que o tecido, o algodão, possa absorver melhor o tingimento da tintura natural, tá? E aqui, o que a gente utilizou? Isso aqui... O que que é? É farelo de soja. É o banho... Olha que coisa, gente! Proteína. O que você precisa fazer? Você precisa adicionar um banho proteico no tecido. Então, esse pano já está preparado, ele já recebeu um banho de proteína, que é... Existe uma proporção. Então, por exemplo, quando a pessoa for fazer em casa, é importante ter a balança pra você poder pesar o seu tecido, mas a gente vai passar essas informações, essas proporções, vai estar disponível no site de vocês. Claro, daqui a pouquinho vai estar todas as informações. Pra poder as pessoas saberem qual vai ser o passo a passo. Então, eu tenho que pesar o tecido. Então, não é um tecido, assim, qualquer, de você pegar e, ah, já vou usar o tecido. Você primeiro prepara ele com esse banho todo especial. Daqui a pouquinho a gente passa essas informações pra vocês. Vai estar tudo atualizadinho no nosso canal do YouTube, no Revista da Cidade e no site também. Mas vamos prosseguir pra mostrar. E aqui, então, como eu falei, já está com o banho de proteína, eu já pesei a quantidade de tecido, quanto eu vou precisar usar. E aí, depois, eu posso passar pra técnica. Então, aqui a gente já tem mais ou menos um pré-preparo. Aqui, olha só. Você dobrou como? Tá todo sanfonado, certo? Eu peguei esse pedaço de tecido e eu dobrei ao meio. Ok. Tá? E aí, depois, eu vou, assim, dobrar em partes iguais. Vou fazer como se fosse uma sanfoninha mesmo. Tá bom. Dobro um pra cá, outro pra lá. Um lado pra frente, um lado pra trás. Isso. Ficou uma sanfona. E depois? Agora, como eu não vou amarrar com o barbante, essa técnica se chama Itajime. Itá, em japonês, é madeira e jime de... de poder segurar, fazer essa prensinha aqui. Que legal. Tá? Ele vai ficar assim. Que bacaninha. E a madeirinha é que vai fazer esse papel de prensar, de fazer, de criar essa parte isolada no tecido. Mas, e quem não tiver, tem que ter essa madeirinha, né? É, palitinho de sorvete ou bloquinho de madeira. Se tem uma marcenaria perto, que tenha retalhos de madeira, enfim. É usar a criatividade pra você poder explorar, certo? Aí, aqui, olha só. Eu vou colocar uns pedacinhos de madeira. Eu posso pegar um pregador, se eu tiver em casa. Mas, eu uso essas prensinhas aqui. Mas, como tem pessoas que não têm essa prensinha, você pode usar o pregador que todo mundo tem em casa. Aí, eu vou ter o barbante, né? Pra poder amarrar. Aqui, eu já tenho cortadinho. Já tenho uns cortadinhos. Geralmente, quando, antes de fazer, eu já deixo meio tudo preparado pra poder facilitar. Então, eu já deixo o barbante cortado. É, já deixo cortadinho. É, porque a gente vê que nesse pedacinho foram vários pedacinhos de madeira, de palitinho de sorvete. E aí, aqui, ó, é só amarrar as partes. Eu vou isolar as duas partes. Tem que estar, como eu falei, tem que estar bem prensado. Porque, o que acontece? Se a tinta entrar no tecido, se por acaso ficar meio frouxinho e a tinta penetrar, aí eu não vou ter esse efeito. A tinta não vai ter esse efeito. É por isso que a gente tem que deixar bem prensado pra você ter essa parte branca bem marcadinha, tá vendo? Senão, acaba falhando e a gente não tem o resultado que quer. E aí, Marisa, assim, o legal é que, assim, a gente tava falando, essas possibilidades são muitas. Aqui, a gente tá exemplificando essa do Itajime, né? Dos prensados de madeira. Olha, eu achei muito interessante. Olha que fácil. Ela colocou um aqui, fez um exemplo, não precisa fazer em todo o tecido, é claro. Olha assim, como que fica. E fique aí, porque daqui a pouquinho, a gente vai mostrar uma técnica pra você fazer. Mas é hoje, tá? Ah, não é hoje, minha gente. Não vai dar tempo. Mas, ó, a gente vai... Depois, num outro momento, a gente vai mostrar como fazer, assim, a técnica de tingimento natural. Natural mesmo. Assim, ó, a gente tá com várias coisas aqui naturais, ó. A gente tem folhas, a gente tem a cebola. Então, num outro momento, a gente vai mostrar pra vocês como extrair. Só que hoje a gente vai fazer o tingimento direto. Não é isso? É, aqui a tinta hoje, pra facilitar a tintura, já tá extraída. Tá. Mas eu vou abordar de maneira bem simples, essa questão dos materiais a serem utilizados pra tintura. Então, tá, eu vou voltar lá pra ver essa técnica. Gente, é tanta coisa, a gente tem que prestar atenção, né? Na forma como você faz, na forma como você passa o barbante pra conseguir essa linha toda retinha. A gente aplicou aqui, fez toda a parte do... Você falou da preparação do tecido. Raquel, aqui, então, ó, já tá todo prensado, né? Todo prensadinho. Eu faço umas fitinhas pra ficar mais fácil na hora de soltar. Maravilha. E aí, agora? Aí, agora aqui, eu já tenho a tintura natural extraída. Que a gente usou aqui pra essa cor que vocês estão vendo, é casca de cebola. Muito fácil. É só a casca de cebola que você usou? Só a casca de cebola. E conseguiu essa cor maravilhosa? É, aqui é uma mistura. Então, você tem a casca de cebola amarela e a casca da cebola roxa. Ah, tá, você tá. Aí, tem uma proporção que você tem que utilizar. Por exemplo, se eu tenho 100 gramas de tecido, 50 gramas de casca de cebola. Ok. Pra materiais secos, né? Por isso que é legal a gente ter uma balança. E aqui, outras possibilidades. Porque eu tenho... As folhas secas. Folha de eucalipto, tenho a casca, espinafre, urucum, né? Que é super utilizada, é super brasileiro. Mas, inclusive, olha, vocês estão vendo aqui, a gente fica muito curioso pra saber como que vai conseguir extrair essa cor tão maravilhosa, né? Tanto da cebola, das folhas secas, enfim. Numa outra oportunidade, como eu já falei pra vocês, a gente vai reservar uma pauta pra justamente ensinar vocês a extrair essa cor maravilhosa, tá bom? Mas aqui a gente só vai mostrar a aplicação com a cebola. Com a casca de cebola. Com a casca de cebola. Então, vamos ver. E aqui, então, já tem a tintura extraída. Então, você ferve essa casca de cebola durante uma hora. E aí, depois, você coa. Aqui já tem. Então, o processo feito. Você faz, coa e aí coloca o tecido. Aí, depois que eu coloco, eu coloco essa tintura na água. E aqui, o que é importante? É umedecer o meu tecido antes de colocar no tingimento. Pra que ele possa ficar, pra ter uma absorção uniforme. Ah, entendi. Porque se eu colocar ele seco, ele pode manchar. E sempre começar da água fria. E aí, ela vai esquentando gradativamente. Leva uma hora pra fazer. Uma horinha. Eu tenho uma coisa que é muito importante, que vai também concluir esse processo de fixação. Que é o mordente. Aqui, é algo bem simples. Que a gente tá abordando a parte mais simples de tingimento natural. Aqui, é utilizado o pedraume. Aquilo que o pessoal usa, a manicure usa, pra estancar. Então, aqui já foi, tá em cristais. Você pode usar em farmácia. E aí, você coloca ali? Pé, água. Dilui esse mordente. Tá. E aí, existem... Você pode preparar o tecido antes, durante e depois, colocando o mordente. É isso que vai garantir a boa fixação. Ah, então isso é antes, durante e depois. Ou depois. Ou depois. Você escolhe, nessas três etapas, qual que você quer inserir. Aqui, o tecido já estava todo preparado. Ok. E o ideal é que, depois de uma hora de fervura, nesse tingimento aqui, a gente deixe descansar até esfriar. E aí, desse momento aqui, depois de uma hora que ferveu e tudo mais, a gente conseguiu esse efeito super legal. Aqui, eu vou acelerar. Então, eu vou colocar na água fria. Tá. Pra poder enxaguar, tá? Não, claro, fica à vontade, Tati. Aí, você coloca ali. Aí, aqui, olha, eu vou tirar bem o excesso. Ok. E aí, deixa secando? Aí, se a curiosidade é bem grande, você já pode desamarrar. Já pode desamarrar e deixar secando e desamarrado. É, desamarrado. Se você perceber que já está saindo pouca cor, pouca água com excesso na água, né? Você já pode, ó. Então, aqui, olha, que lindo. Então, não necessariamente você precisa esperar secar pra você abrir. Se tiver muito curiosa pra ver o resultado, você já abre molhado e aí deixa secando. Mas, se você quiser esperar, não tem problema deixar secando assim, não é? Pode deixar secando assim também. Vamos ver como ficou? Vamos abrir esse mesmo, que é esse resultado aqui. Assim, espero. Vamos ver. Eu vou desamarrar rapidinho aqui. Por isso que eu falo pra fazer um lacinho, porque se tem nó, fica mais difícil pra desamarrar. Claro, com certeza. Vou voltar aqui pra gente dar uma olhadinha no resultado que ficou. Certeza que ficou perfeito. A Tati arrasa, né, Tati? Você manda muito bem, a gente mostrou todo o processo com muita delicadeza, com todo o profissionalismo que ela tem, né? Com conhecimento. Se a gente tivesse tempo, a gente ficaria até amanhã falando de toda a experiência que você tem na área, né? Tem muito assunto. Mas tudo bem, é importante a gente mostrar o resultado final. E olha que legal que ficou. Que as pessoas saibam que existe o Chiborro, né? Claro, com certeza. Isso é bem bacana. Olha só. Olha só. Tiraram, tirei todos os palitinhos. Posso abrir? Só fazer uma observaçãozinha, que olha como ficou, onde fica prensado. É, olha só. E essa hora, Marisa, é muito mágico. Ai, que lindo. Porque você, você começar do zero, uma pecinha que tava lá, uma blusinha sem graça, e de repente você não vai querer tirar do coto. Nunca, nunca. Parabéns pelo seu trabalho. Te agradecer demais. Quem quiser conversar com a Tati, é lá no Facebook, é Chibori, como que você fala? Ah, como não, acho que tá diferente aqui. Então fala pra mim. É que é textiles, né? De textiles. Tá. T-E-X-C-I-L-E-S. Não é que você falou um mais aí, eu não entendi. É, porque tem um mais, na verdade. Ah, tem um mais? Chibori mais o textiles. Chibori mais textiles. 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 Então eu te encontro assim no Facebook, né? Muito obrigada pela técnica. Obrigada, Marisa. Porque você arrasou. Obrigada pela oportunidade. Que pena que a gente não teve tanto tempo pra conversar mais e mais e mais, né? Que ótimo, adorei, gente. Dá pra fazer uma reforma, assim, total aí no guarda-roupa. Olha que lindo. Não precisa ficar comprando roupa por aí, não, minha gente. E pra vender? Você pegar e falar, preciso fazer um dinheirinho extra? Oh, coisa boa. Só agradecer mais uma vez a nossa convidada, Tati, que fez essa técnica de tingimento. E quem quiser encontrar com ela lá no Instagram, que ela conversa com todo mundo, é uma querida. É polo.tati, porque o Facebook ficou um pouco confuso. Instagram é mais fácil. Polo.tati, entra lá, conversa com ela. Ela tem outras técnicas também pra passar pra vocês, tá? E muito obrigada pela sua participação, viu, Tati? Mais uma vez.